Música Da Bárbara do Oeste, Olá Brasil! Sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, edição desta segunda-feira, hoje dia 3 de janeiro, dia 3 de fevereiro, né? Perdão, olha aí, é que o mês termina muito rápido, né? Então, pois é. Olha, nesta segunda-feira você vai participar aqui junto comigo pelo WhatsApp 997-824426, está certo, gente? Olha, hoje 3 de fevereiro de 2020, vem junto com o Nilson Araújo, se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho, para que a gente possa sempre avisar você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Está certo, minha gente? Muito bem! É o Jornal da TV SB Notícias pelo nosso Facebook, né? A live ao vivo e também, depois do programa, nós compartilhamos aí também no YouTube, no nosso canal. Legal? Vamos que vamos! Olha, no sábado foi feito um... Foi feito um arrastão, né? Um mutirão à procura de Rosemary, ela ainda não tem notícias, né? Não temos notícias aqui sobre o paradeiro dessa moça e a polícia já tem aí duas novas pistas que podem levar até a Rosemary. Olha, no sábado foi realizado, então, esse mutirão e nós temos as últimas imagens da Rosemary, foi ali na rua 15 de novembro, quando ela fez o trajeto para ir até a agência bancária, onde ela fez o saque de R$ 1.500. Rosemary está com problema de saúde, depressão, foi feito aí no sábado, então, você vê aí as imagens das pessoas, amigos, familiares que se uniram para irem às ruas colar cartazes e tentar localizar a moça. Ela está desaparecida há uma semana quase já, em seis dias, seis dias hoje. Dia 28 de janeiro, ela saiu de casa pelo portão da frente e aí ninguém viu, ninguém sabe de mais nada. Mas, após eu ter ido conversar com o marido dela, eu conversei também com a mãe. É, a gente está ouvindo aqui todas as pessoas que possam ajudar a encontrar a moça. E nós fomos lá ouvir a mãe dela, nós temos uma reportagem, ela faz o apelo e ela diz ainda que elas eram muito amigas. Vamos pôr a reportagem no ar, vamos lá. Pessoal, eu peço, eu imploro para vocês, quem souber da minha filha, Rosemary Santos, França, quem estiver com ela, se ela estiver em alguma casa escondida de alguma coisa, de alguma situação, tentando, sem sentido, porque eu tenho certeza que ela está, sei lá, inconsciente ela não está, mas ela está sem sentido. E eu espero que a minha filha esteja viva e esteja bem. Me retorne, dê alguma notícia, dê alguma notícia para a polícia, dê notícia para mim, dê notícia para a família, porque a gente está desesperado, já são quatro dias hoje que a minha filha está desaparecida. E eu não aguento mais, pessoal, eu já não como, eu só durmo no poder de remédio. Está muito difícil, pessoal, me ajudem. Encontre a minha filha para mim, pelo amor de Deus, quem souber dela, se alguém estiver com ela, dê notícia, entre em contato com a gente, entrega ela na mão da polícia, que a polícia vai saber o que fazer, entrega ela na mão de alguma reportagem, pelo amor de Deus, os reportes estão ajudando a gente, o Nilson está aqui, está ajudando a gente a tentar encontrar ela. Pelo amor de Deus, quem souber a notícia, por favor, entre em contato com a gente, é um apelo de uma mãe desesperada pela filha que está desaparecida, pessoal, por Deus. Eu preciso da minha filha de volta para cuidar dos filhos dela e eu não tenho mais razão para viver se eu não tiver a minha filha de volta, gente, pelo amor de Deus. Está aí o apelo da mãe, nós fomos lá no sábado, todo mundo está orando, rezando, pedindo para que alguma notícia positiva venha. Agora, a polícia, ela tem duas pistas já, uma pista que já foi descoberto pela polícia é que a moça aqui, ela não foi com o cartão para fazer o saque, e sim que ela entrou na agência, foi direto no caixa, na boca do caixa para fazer o saque. Então, ela portava um documento, uma CNH, uma carteira de motorista, ela entrou no banco. Agora, a segunda pista é o seguinte, além das imagens que nós temos da 15 de novembro, ali, onde ela sai de casa, perto daquele hotel, nós temos as imagens também, essas ainda não foram divulgadas, está em segredo de investigação, que é a imagem daquelas duas câmeras de segurança que tem ali em frente a agência bancária na Praça Central. Vocês estão lembrados que eu falei? Eu falei, aí pode ser o quebra-cabeça, aí que está, hein, que a gente pode juntar aí as peças do quebra-cabeça. Pode ser que essa câmera possa levar a polícia até onde está Rosemary. Será que alguém estava esperando ela do lado de fora da agência? Para onde? Que destino que ela foi? Polícia já tem pistas. E eu tenho certeza que essa bolsa vai aparecer de uma hora, de uma hora ou outra ela vai aparecer, e tem algumas coisas aí que ainda não está se juntando. Olha, tem muita, muita água debaixo dessa ponte, viu? Então a gente está aqui divulgando mais uma vez para que se você tiver notícias, entre em contato com a polícia, pode entrar em contato com a nossa central de jornalismo, tá bom? Bom, teve uma operação, uma operação fecha-bar aqui em Santa Bárbara do Oeste. Essa operação fecha-bar ocorreu na noite de sábado e também na madrugada de ontem. Veja aí, ó, imagens. Olha aí, minha gente. A ação conjunta entre a equipe da 2ª Companhia da Polícia Militar de Santa Bárbara do Oeste e a Guarda Civil Municipal e Fiscais de Fiscalização foi a operação fecha-bar. Durante a ação foram abordadas 29 pessoas, dois bares foram fechados, quatro fiscalizados e ainda dois autuados e dois notificados. 20 máquinas foram apreendidas. Tá aí essa ação fecha-bar realizada aqui neste final de semana em Santa Bárbara do Oeste. Ora, teve assalto num estabelecimento comercial, numa drogaria, numa farmácia. A Avenida da Amizade foi ali no Jardim Europa, onde nós tivemos aí a localização de uma apreensão, né, da moto e também dos dois criminosos. Dois assaltantes foram presos, um deles baleado após esse roubo nessa drogaria no Jardim Europa, em Santa Bárbara, a dupla roubou cerca de 330 reais e fugiu com essa moto aí que você vê nas imagens. E pouco minutos depois, a polícia conseguiu interceptar a moto. Houve até uma luta corporal com um dos criminosos que acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo em uma das pernas do ladrão. Na sequência, ele foi detido, foi levado à unidade de saúde, mas ele foi detido. E o outro também foi abordado ali na região do Jardim Europa, onde ocorreu o roubo neste comércio, nesta farmácia, neste final de semana, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Foi ontem, né, domingo. Olha aí, a ação dos criminosos aí, mas a polícia em cima deles para fazer, né, pegar o crime em flagrante aí, nessas ações desses indivíduos aí, né? Gente, olha, quero agradecer a você que interage aqui junto comigo, mandando sempre as demandas, né, as sugestões de reportagens aqui para a nossa central de jornalismo. E para nós é um imenso prazer estar junto com vocês, tá? Luiz Fernando, nosso bom dia, o Guilherme Mantovani, Luiz Carlos Souza, Larissa Frutuoso, Maria Regina Camargo, Maria Souza, Cleusa Bento, Kellen, Cristina Ruda, Maria Mendonça, Lúcia Morelato, Maria Alves, Cátia Gustavo, Robert Val, Aline, um abraço pra vocês, tá certo? Bom, amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias, Obrigado pelo carinho, desejo pra você um ótimo mês de fevereiro, mês de fevereiro é o mês das agitações, voltas às aulas, carnaval, né? Mas, uma ótima semana pra você, uma ótima segunda-feira. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal, boa semana. Música Música